Até quando isso, meu irmão? Até quando essa sacanagem vai continuar? Porra, aí vocês pegam e falam Porra, a gente não pode abandonar o Vasco nessa zona Não pode ao caralho, porra! Se eu não abandonar o Vasco, eu abandono o planeta Terra Eu vou partir, eu vou morrer, eu vou infartar Porque eu não vou aguentar, meu amigo Eu não vou aguentar, porra! Ninguém mais respeita o Vasco Ninguém tem mais medo de jogar em São Januário O Goiás vem aqui e ganha da gente A Ponte Preta vem aqui e ganha da gente Agora a gente perde de 4x0 por Criciúma Dentro da nossa casa, meu irmão? Porra, vocês estão de brincadeira Alguém tem que falar O presidente da 7x7 não fala O Pedrinho, que é presidente do Vasco Dá entrevista, diz que não pode falar Quem tem que falar? Paulinho Gogô? Chico Anício? Porra, alguém tem que falar Porque o Vasco tá virando chacota, irmão A gente perde a goleado O Espirro de Pica lá no passado Subiu em cima da bola Esse agora ficou dando rodadinha Porra, imitando o Michael Jackson Dentro de São Januário E ninguém vai falar nada Ninguém pode falar nada E a gente não pode abandonar o Vasco Não pode o caralho, irmão Eu tenho família, porra!